Sobe, sobe o balão Nas asas do sonho é bom andar sem norte Não preciso vistos, nem uso passaporte Não tenho limites, parar não é comigo Se ouço o meu amor, me dizer eu vou contigo Por essa certeza é a luz de um novo dia Vai, meu balão de ouro, envolto em fantasia Sobe, sobe, balão, sobe Vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei Um lugar ideal para amar Sobe, sobe, balão, sobe Vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei Um lugar ideal para amar Sobe, sobe, balão, sobe Sobe, sobe, balão, sobe Vai pedir aquela estrela que me deixa lá viver e sonhar Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei Um lugar ideal para amar Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, balão, sobe Sobe, sobe, balão, sobe Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei Um lugar ideal para amar Sobe, sobe, balão, sobe Balançar